Rússia, homem armado, matou 13 pessoas e feriu 21 numa escola de Izveshk. Na segunda-feira desconhece ainda a identidade e os motivos do atirador que se suicidou. Ucrânia, drones de fábrica ucraniana usados pela Rússia atingiram alvo militar em Odessa, cidade portuária ucraniana. Nesta segunda-feira é o terceiro dia em que os drones atacam a área de acordo com militares ucranianos. Itália, Georgia, Meloni, política de extrema-direita, reclama a vitória eleitoral e apresta-se para se tornar a primeira-ministra de Itália. Meloni negou sugestões de que poderia repensar a atual legislação sobre aborto e direitos dos homossexuais. Irão prosseguiu esta segunda-feira protestos pela morte de Massa Aminia, de 22 anos, que morreu sob custódia da Polícia da Moralidade, que apreendera por alegadamente usar indevidamente o seu hijab. Centenas de mulheres protestaram no norte da Síria, cortando o cabelo e queimando lenços que lhes cobrem a cabeça.